Música Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. O primeiro compromisso do presidente em exercício Hamilton Mourão nesta quinta-feira foi logo cedo às 9 horas na cerimônia dos 356 anos dos Correios e homenagem ao dia do carteiro realizado aqui em Brasília. O presidente em exercício falou durante o evento. Vamos acompanhar. Como é que a gente se comunicava com as nossas famílias, com as nossas namoradas? Era pela carta. Então, ao longo dos três anos que eu fui interno no Colégio Militar de Porto Alegre, os quatro anos da Academia Militar, distante da minha família, distante da minha namorada, e que depois se tornou minha esposa, eu escrevi muita carta. Ainda pela manhã de hoje, Mourão participou de reunião com a ministra de Defesa da Itália, Elisabetta Trenta, aqui no Palácio do Plano Alto. E depois, reunião com José Roberto Trados, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, e com Paulo Fernandes Marcondes Ferraz, presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Pela tarde, o presidente em exercício participou de agenda com Roberto Dávila. E agora vamos falar sobre economia. O governo federal fechou 2018 com um crescimento de 4,74% na arrecadação. Entre os fatores que ajudaram o desempenho está o aumento de pessoas empregadas, como explica o chefe do Centro de Estudos Tributários e Eduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias. Vamos acompanhar. Com esse crescimento da taxa de emprego, aumenta a massa salarial, aumenta a renda disponível das famílias e aumenta o consumo. E o consumo é base de tributação nossa. Então, a tributação recebe esse efeito como positivo e há uma interferência, sim, do crescimento da renda e do emprego na arrecadação. Este foi o melhor resultado na arrecadação federal desde 2014. Eu volto a qualquer momento com mais informações. De Brasília, Pablo Mundim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.